Música Selecionar na criação a pasto bovinos de corte mais produtivos é a missão do teste de desempenho de touros jovens. Confira como a pesquisa da Embrapa está identificando tourinhos que podem melhorar a qualidade genética dos rebanhos. Para contribuir com a melhora do desempenho dos rebanhos bovinos de leite de corte brasileiros a Embrapa desenvolve provas zootécnicas que selecionam animais superiores em características de interesse econômico para os criadores. Vamos conhecer agora duas experiências de sucesso conduzidas pela Embrapa e seus parceiros aqui no Brasil Central. A prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro e o teste de desempenho de touros jovens. A prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro da Embrapa Cerrados é uma avaliação zootécnica inédita em condições de cerrado do Brasil Central. Realizada no Centro de Tecnologias em Raças Zebuínas Leiteiras, do Distrito Federal, a prova é uma parceria entre a Embrapa e a Associação dos Criadores de Zebu do Planalto. O objetivo é identificar e disponibilizar ao mercado matrizes melhoradoras de raças zebuínas leiteiras com maior potencial genético para a produção de leite a pasto nas condições do cerrado brasileiro. Participam desta prova novilhas de primeira cria e vacas contemporâneas de criatórios do Distrito Federal e de estados vizinhos. A avaliação dura 14 meses. Os dois primeiros meses são a fase de adaptação. Os animais são alimentados com silagem de milho e concentrado. Os 12 meses seguintes são a fase de lactação, quando os animais se alimentam de pastagem e são observados durante 305 dias de lactação. As ordenhas são realizadas mecanicamente duas vezes ao dia, com a presença do bezerro ao pé e sem indutores de lactação. A Embrapa e a CZP realizam a prova brasileira de produção de leite a pasto aqui no CTZL, baseada em algumas premissas. A primeira premissa é sobre a importância de mensurar uma lactação completa dos animais, que nos dá segurança nos resultados finais. A segunda premissa está ligada ao posicionamento do Brasil no mundo tropical, onde nós temos bastante luminosidade o ano todo e uma estação de chuva bem definida. Assim, nós utilizamos o pasto como o principal componente da alimentação desses animais. A terceira premissa está ligada à demanda da sociedade para leite seguro, leite saudável. Assim, nós não utilizamos nenhum indutor de lactação ou para ejeção de leite durante o teste. Dessa forma, nós acreditamos que esse teste é de suma importância para os criadores utilizarem nos seus programas de melhoramento, porque as informações são reais a pasto numa situação de fazenda aqui no Bioma Cerrado. Durante o período de lactação, são medidos parâmetros de importância econômica, como a produção de leite, intervalo do parto à concepção, percentagem de gordura no leite, contagem de células somáticas no leite, percentagem de proteína no leite, persistência de lactação e conformação da morfologia racial. Os atributos medidos compõem o índice fenotípico que classifica os animais na prova. Das sete características que compõem o índice fenotípico da prova, duas, reprodução e CCS, quanto menor o número, melhor. Na reprodução, é a eficiência da matriz do parto até a nova concepção, então quanto menor o intervalo, melhor. E no CCS, quanto menor o número de células, também melhora a qualidade do leite. As outras cinco características, todas nós achamos uma média ponderada no grupo contemporâneo. Para essa média, a gente atribui o valor de 100%. O que estiver acima de 100% são os melhores animais do grupo contemporâneo, e o que estiver abaixo de 100% os piores animais do grupo contemporâneo. Ainda, nesse índice fenotípico, nós temos 10%, que é conformação. Na conformação, a gente avalia um animal do ponto de vista de aparência geral, tipo leiteiro, a gente avalia a qualidade de garupa do animal, a gente avalia a qualidade do aparelho mamário, do uberi, a gente avalia a qualidade de estrutura corporal do animal, arqueamento de suas costelas, e a estrutura de membros, que é a qualidade dos seus aprumos. A média ponderada dessa toda interfere, vai interferir na avaliação final da prova. Caso seja de interesse dos criadores, os cinco melhores animais de cada categoria podem ser utilizados em pesquisas de produção de embriões in vitro. Por que participar dessa prova de produção de leite? Primeiro, porque é gerida pela Embrapa, o que nos dá a garantia de idoneidade e competência científica. Segundo, porque nós vamos testar, avaliar matrizes zebuleiteira, girleiteiro e cinde no seu habitat, no cerrado da região intertropical, onde as raças taurinas vão muito mal. Terceiro, porque nos permite ter em mãos os resultados fenotípicos diversos que vão constituir uma resultante final, mostrando se o animal pode dar lucro ou não na produção de leite em 305 dias. O teste de desempenho de touros jovens busca identificar, a pasto, animais superiores que possam contribuir para a melhoria da qualidade genética dos rebanhos das raças zebuínas. O teste é realizado no Centro de Desempenho Animal do Núcleo Regional da Embrapa Cerrados, localizado na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. Participam animais contemporâneos de raças zebuínas, principalmente nelore, de criatórios de diferentes estados do Brasil e do Distrito Federal. O teste é composto pela prova de ganho em peso a pasto com duração de 294 dias, sendo 70 dias de adaptação e 224 dias de prova efetiva. Durante todo o teste, os animais são mantidos em pastagens renovadas por sistema de integração lavoura-pecuária, sendo suplementados estrategicamente de acordo com a categoria animal e a época do ano. Os tourinhos são acompanhados por técnicos da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, a NCP, e da Embrapa. Os animais são avaliados quanto à estrutura, precocidade, musculosidade, aspectos raciais e sexuais. Também são analisados os dados de desempenho ponderal ou corporal, como circunferência escrotal, área de olho de lombo e espessura de gordura. O teste de desempenho de touros jovens é uma ferramenta do melhoramento genético, baseada originalmente em prova de ganho em peso, onde você avalia o desempenho global do animal, características de crescimento, reprodução, rendimento de carcaça, espessura de gordura e a funcionalidade do animal, elas são avaliadas todos no mesmo ambiente, na mesma pastagem, comendo o mesmo sal, tendo as mesmas condições sanitárias e de manejo. Uma vez passado o tempo de prova, que é 294 dias, após uma análise rigorosa, os animais são avaliados e aí são classificados, e os animais superiores, elite e comuns, deverão ser utilizados nas provas de eficiência alimentar. Após feitas todas essas etapas, esses animais podem ser ofertados ao mercado na forma de um evento de transferência de tecnologia, como um leilão, por exemplo, e esses touros jovens estão aptos para reproduzirem normalmente nos rebanhos do bioma cerrado, contribuindo assim para o melhoramento genético, haja visto que eles são comprovadamente animais de mérito de genética superior. Adicionalmente, as provas de ganho de peso e os testes de desempenho de touros jovens, eles compõem as baterias de avaliação genética dos programas de melhoramento. E você consegue, através das provas de ganho de peso, como você tem rebanhos oriundos de várias regiões e de vários criadores, você consegue ter chance de identificar animais de mérito de genética superior nas mesmas condições e que animais que talvez ficassem perdidos nas fazendas por não ter tido a chance de ser avaliados em provas de ganho de peso. Os animais classificados no teste de desempenho de touros jovens são submetidos à avaliação de eficiência alimentar. Incorporado recentemente ao teste, o consumo alimentar residual, CAR, é uma ferramenta de seleção de animais mais eficientes do ponto de vista da conversão alimentar para o melhoramento genético. Além de auxiliar na tomada de decisão do produtor. O CAR é calculado pela diferença entre o consumo real e a quantidade de alimento que um animal deveria comer, com base no peso vivo médio durante a prova, na velocidade de ganho de peso e no grau de acabamento. Os animais do teste são genotipados para associar marcadores moleculares relacionados à eficiência alimentar. Isso permitirá, futuramente, a identificação de regiões do DNA que possam estar associadas a essa característica genômica, que é transmissível para os filhos. A eficiência alimentar em melhoramento genético, ele exige uma certa correção para o peso do animal, ganho de peso, porque se medir somente eficiência, consumo, ganho, essa eficiência está muito relacionada a peso adulto do animal. E isso leva a animais maiores. Nós não queremos isso porque interfere nas outras características envolvidas no melhoramento genético. Então, o CAR, que é o consumo alimentar residual, ele corrige essas diferenças para um consumo residual dentro do mesmo lote, por uma mesma taxa de ganho, simulando um animal de mesmo tamanho, de mesma taxa de ganho de peso e de mesmo grau de acabamento. As provas de eficiência alimentar, elas têm duração algo em torno de 70 dias, elas têm normas a serem seguidas, mas normalmente são 20 dias de adaptação e 70 dias de avaliação. Dietas usadas para alimentar esses animais, elas são compostas de silagem de milho mais concentrado, de forma a simular um pasto de boa qualidade. A nossa relação que nós estamos usando hoje aqui é da ordem de 70% volumoso, 30% concentrado na base de matéria seca. Logo na chegada, esses animais são feitos a leitura de ultrassom de entrada e ao final da prova é também feita a ultrassonografia de carcaça da saída, isso para nós corrigirmos o grau de acabamento dos animais, de forma a não prejudicar aquele animal mais precoce, ou seja, aquele animal que bota gordura mais cedo e com isso ele tem um desempenho em ganho de peso menor. Para obtenção do fenótipo, nós usamos o sistema intergado, que é um sistema que consiste de coxos automatizados, acoplados a balanças, onde todo o alimento é pesado e quando o animal entra no coxo é identificado através de um brinco RFID e essa informação do quanto o animal está comendo nesse momento vai via rede até um provedor da própria intergado e que nos coloca online, praticamente online, no nosso computador, no nosso escritório. Ao final de toda a prova, todos esses dados são tabelados, é feita a análise estatística e os resultados dos animais de peso, ganho de peso, de CAR e de grau de acabamento são tabulados e encaminhados aos produtores, participantes da prova e aos programas de melhoramento genético. Também serão geradas DEPs para eficiência alimentar. DEP significa diferença esperada na progene, ou seja, é um indicador que prevê a capacidade de transmissão de uma característica, no caso, a eficiência alimentar dos filhos de determinado animal. Nós criamos Nelore há mais ou menos 40 anos e de início nós sempre procuramos selecionar apenas com observação, porque nós não tínhamos programas de melhoramento. Então, observação dia a dia, na fertilidade, no desenvolvimento, no temperamento, que são os pilares de nossa seleção, mas depois, há 25 anos, começaram a surgir os programas de melhoramento. Temos participado desde a primeira prova de ganho de peso, aqui na Embrapa, há 18 anos, e agora atualmente participando também da prova de desempenho alimentar, o CAR, e estamos muito satisfeitos e cada dia mais nós utilizamos dessas novas tecnologias. E por que usar essas novas tecnologias para o desenvolvimento, para o melhoramento genérico? Porque a gente sabe que hoje a pecuária não está muito rentável. Então, nós temos que usar tudo para ter um rebanho mais precoce, mais fértil, de acabamento mais precoce, para que nós possamos ter, então, uma pecuária mais rentável. Legenda Adriana Zanotto